Acabou a mamata para o Clube Atlético Paranaense Dá pra dizer isso Rapaziada, dá pra afirmar que não tem mais jogo fácil na temporada E eu vou provar isso pra vocês Mas antes eu vou pedir o like Vou pedir pra você comentar no vídeo Cara, qualquer comentário, comenta qualquer coisa Só pro YouTube entender que vocês estão interagindo com a gente Compartilha o vídeo, manda aí pra grupo de WhatsApp Faz o que tiver que fazer E aposta na KTO com o nosso código 3 pontos Ajuda demais, beleza? Beleza? Estamos juntos? Estamos em acordo? Beleza então Por que acabou a mamata do Atlético? Agora eu vou explicar pra vocês Muita gente acha que o Campeonato Paranaense é nada, tá? Muita gente, ó E lembrando, né? Você pode ajudar o canal 3 pontos Entrando com a câmera do seu celular nesse QR Code E depositando qualquer quantia É... Muita gente acha que o Campeonato Paranaense é nada, né? Que o Campeonato Paranaense é só uma diversão Apesar de eu discordar Intensamente disso Mas eu consigo entender Que existe uma diferença Entre a fase de grupos Do Campeonato Paranaense Fase de um grupo só, no caso, né? A fase de pontos corridos Do Campeonato Paranaense E a fase mata-mata do Campeonato Paranaense A fase mata-mata do Campeonato Paranaense Pro Atlético Ela não é tão simples quanto parece Óbvio que o Atlético é favorito Independente do resultado do julgamento O Atlético tem o melhor time O Atlético tem o maior investimento E eu acho que o Atlético Ele precisa saber se impor Mesmo se os jogadores forem punidos O Atlético ainda tem uma equipe fortíssima Então, isso é o primeiro passo Mais forte que Curitiba Mais forte que Operário Mais forte que qualquer um Mas Você tem uma bagagem emocional muito grande ali A pressão em cima do Atlético Ela é maior que A pressão em cima do Curitiba Do Operário Do Londrina Do Cascavel Juntas O Atlético Ele precisa ser campeão Paranaense Senão qualquer resultado Não serve mais Qualquer resultado Pressiona muito o clube Antes de entrar nas principais competições E se a gente está tendo um momento de paz Se a gente está tendo um momento de pouca contestação Do trabalho do Paulo Turra Óbvio que tem um pouco do desempenho também Mas também tem muito a ver sobre os resultados O torcedor no Brasil Óbvio que ele gosta de ver o time jogando bem e tudo mais Mas ele é muito resultadista Então se você tem uma quebra de confiança nesse cenário Você acaba sofrendo mais Então acho que esse é o primeiro ponto Você não pode perder o Campeonato Paranaense O Campeonato Paranaense ele precisa ser seu Beleza? Show de bola Acabou o Campeonato Paranaense Chegou em abril Começar nas principais competições O que vai começar? Vai começar um cenário Que é a temporada mais difícil Em muito tempo do futebol brasileiro Nunca teve tanta qualidade no futebol brasileiro Nunca teve tantos jogadores bons no futebol brasileiro E eu falo isso sem medo de errar Se você puder listar quatro times ruins Ruins de verdade hoje na Série A Você vai ter muita dificuldade Você vai botar um Santos Você vai botar um Vasco Você vai botar um Bragantino Que não são times 100% ruins Você vai citar Goiás Cuiabá e Curitiba Que são de um nível abaixo De resto, irmão É nível alto em todos os jogos As SAFs possibilitaram isso Sabe? Tem muito jogador bom voltando ao Brasil O caso do Marcelo é só um deles Você vai ter um campeonato brasileiro Com o Fernandinho Você vai ter um campeonato brasileiro Com o Marcelo Você vai ter um campeonato brasileiro Com o Soares Já existiu um momento Que esses três Tavam em semifinal de Liga dos Campeões E óbvio Tem Renato Augusto Tem Yuri Alberto Tem Dudu Tem muita gente boa Tem Veiga Tem Arrascaeta Tem Everton Ribeiro Jogadores que nunca alcançaram Esse primeiro Essa primeira prateleira de Europa Mas a gente tá falando De três caras De primeira prateleira de Europa E me perdoa Se eu tô esquecendo de alguém Então assim É... O campeonato brasileiro, irmão Não vai ter jogo de segurança O campeonato brasileiro O Atlético Ele vai precisar entrar Concentrado Em todos os jogos Porque até as equipes mais fracas Elas vão se propor A competir Como nunca competiram Porque elas querem se manter Na Série A Porque elas querem se manter Dentro de um contexto Que... E que contexto é esse? É um contexto que Você recebe mais dinheiro De premiação da CBF Você recebe mais dinheiro De televisão Você recebe mais dinheiro De tudo como um todo Sabe? Então assim Me vem na cabeça Que esses times Eles vão fazer De tudo Pra se manter Então o campeonato brasileiro Vai ser difícil E eu acho que o Atlético Ele vai precisar Dar uma atenção maior Ao campeonato brasileiro Não pra brigar por título Mas pra se manter Numa posição minimamente estável Porque senão Você vai piscar o olho E vai estar lá embaixo Aí você vai Olhar pras copas Você começa a olhar pras copas E as copas São competições muito Singelas Elas são sensíveis Se você não der uma atenção Pras copas Acabou Se você não der uma atenção Pra Copa do Brasil Não precisa ser eliminado Pro Flamengo Que nem a gente foi Na temporada passada Se a gente pega Qualquer time de Série A A gente vai estar ali Num equilíbrio muito grande Fez um jogo ruim Talvez você já tenha Uma desvantagem Que você não consiga reverter Fez um jogo Mais ou menos Você empata em casa Você vai ter que buscar Um resultado fora E a Copa do Brasil Em questão de premiação Ela é maravilhosa E é um título Muito possível Pro Atlético Pensando na temporada 2023 O Atlético É um dos fortes candidatos A Copa do Brasil Eu acho que é um dos Títulos mais acessíveis Ali Porque você vai ter Os principais clubes Dedicados a brasileiro E libertadores E acaba abrindo Um caminho A questão é O Atlético Ele precisa ter Um pouco de sorte Pro time da temporada Não aparecer No caminho do Atlético Como foi Nas últimas duas temporadas Em 2021 Atlético Mineiro Só na final E 2022 Flamengo Nas quartas de final Porque eu tenho certeza Se fosse Sei lá Um Corinthians Ao invés de um Flamengo O Atlético passaria E o Atlético Brigaria De maneira Muito forte Por esse título E Libertadores Que é o grande sonho E Libertadores Que é o grande desejo Que é o grande tesão É uma competição Difícil pra cacete A gente chegou Na final ano passado Mas pô Vê aí como é difícil Chegar em duas finais seguidas Pô O sonho da minha vida O Atlético Virar um time cascudo O Atlético Virar um Bom River Plate Um Palmeiras Um Flamengo Que tá sempre ali Em semifinal O Grêmio Já teve seu momento também Mas Não é simples E a Libertadores Ela tem que começar Na fase de grupos Chega nessa parada De decidir fora Chega nessa parada De ficar Vocês sabem Do que eu tô falando Quando vai ter um sorteio Porque você não tá No pote dos primeiros colocados O Atlético Ele tem que Deixar clara A intenção dele Na Libertadores De início Teve o sorteio É pra ir Mordendo cada time Independente do nível Do nosso grupo Não sei se a gente Vai pegar um grupo Tão fácil Como a gente pegou Na temporada passada Então assim O que me vem na cabeça O Atlético pode ser Campeão da Libertadores O Atlético pode ser Campeão da Copa do Brasil O Atlético pode ser Campeão brasileiro Acho que ainda faltam Alguns reforços Mas O que eu vou Dizer aqui pra vocês E é um sentimento Que eu realmente Eu tenho Cara O Atlético Ele vai precisar Ser cascudo E eu acho que o Atlético Ele gosta de jogo grande Mas vou deixar um recado aqui Tem que gostar mesmo Porque se não gostar Vai ser difícil Sabe Porque se não gostar Vai ser difícil Demais